Olá, sejam bem-vindos, o Ronda está de volta. Obrigadão pelo carinho de vocês, todos os dias nos acompanhando aqui e querendo ficar muito bem informados. Eu quero começar mostrando imagens de um manifesto hoje de manhã, esse negócio de se manifestar ganhou as páginas dos jornais, tem ganhado o Brasil inteiro, não é? E muita gente querendo os seus direitos garantidos, aqui na cidade de Linhares não tem sido diferente. Imagens de um manifesto, por gentileza, eu já tenho essas imagens, então mostra aí. Vai ter passe sim, parafraseando com tudo aquilo que está sendo dito pelo país, são imagens lá da praça, dos correios, do centro da cidade, alunos de escola, são duas escolas protestantes. O que eles querem? A volta do passe livre. Alguns moram a 3 quilômetros, olha só. E aí o cartaz, você viu lá? Duvido que vocês andem isso aí. Mas olha, o que eu tenho dito aqui é que há a situação legal e a situação moral, seguramente as duas precisam ser observadas. Será que os alunos estão cobrando no lugar certo? É exatamente o que nós vamos responder. Esse é o presidente do Grêmio Estudantil, que disse que as manifestações a respeito disso não vão parar. O problema é que a prefeitura municipal bancava esse passe livre até o ano passado. E muitos alunos tinham acesso, tanto de escolas estaduais, alguns universitários também, como escolas estaduais, municipais, não é? Agora não. Com a crise, muita coisa teve que ser cortada. Alguns projetos precisaram ser revistos. E aí o passe livre deixou de ser fornecido para escolas da rede estadual e também para universitários. Principalmente os que têm o FIES. E aí, ó, esses alunos, milhares de alunos hoje nas ruas da cidade de Linhares, eles querem o passe livre. Daqui a pouco eu vou responder essa história. Será que foram no lugar certo? Será que estão indo no lugar certo para pedir esse passe livre? Nós vamos responder. É assim que começamos. No rádio, na TV, a notícia chega até você. Pode continuar mandando aí o seu áudio. Mande com áudio e vídeo ou apenas o vídeo. Eu quero saber do seu flagrante. Está na estrada, no seu bairro ou nos municípios vizinhos, principalmente Rio Bananal e Soretama? Pode mandar para a gente que nós vamos utilizar. O manifesto de hoje de manhã envolvendo alunos de duas escolas, a Escola Bartovino Costa e a Emílio Macedo Gomes. Manifesto que pedia a volta do passe livre para estudantes também de escolas estaduais. Será que essa jurisprudência também é da prefeitura? Nós vamos tentar responder essa história, essa polêmica aí. Mas antes, o manifesto. Põe no ar. A polêmica suspensão do passe livre para estudantes resultou em mais uma manifestação pelas ruas e avenidas de Linhares. Duas escolas participaram do protesto sob gritos de palavras de ordem. Os alunos acreditam que a suspensão não foi criteriosa, já que desta forma, muitos deles, que moram a vários quilômetros de distância das escolas, ficam impedidos de frequentar as salas de aula. Para o presidente do Grêmio Estudantil, é necessário voltar a conceder o passe para garantir este acesso. O prefeito, primeiramente, cortou o passe dos alunos e os alunos estão até hoje. Tem gente que não tem condições de pagar o passe para ir para a escola e estão ficando sem estudar, estão perdendo conteúdo, estão perdendo matéria. O Estado, desde o ano passado, quando o governo, quando a prefeitura falou que ia cortar o passe, ele iria assumir o passe. Mas até hoje, o passe não saiu para os alunos ainda. Na Praça dos Correios, no centro de Linhares, o encontro entre duas escolas manifestantes, a Bartovino Costa e Emírdio Macedo Gomes, foi marcado pelo envolvimento em prol de uma única causa. Valeu, passe sim! Pedro é aluno da escola Bartovino Costa. Disse que está difícil lidar com a situação e a alternativa para estudar é conseguir dinheiro por conta própria. Pelas coisas que estão acontecendo, nós temos que pagar a tira do nosso bolso. Só que nós temos condições, mas infelizmente existem muitos alunos que não podem pagar. Então, por isso, nós estamos reivindicando nossos direitos para ver se a gente consegue o passe para todo mundo, porque nem todo mundo tem condições para pagar o passe. A Prefeitura Municipal, em nota, explicou que quem tem responsabilidade, por força de lei, de bancar o transporte escolar para quem tem o FIES, estuda em unidades de ensino estaduais e instituições federais, é o governo estadual. Portanto, a solicitação deve ser feita à Superintendência Estadual de Educação. A nota ainda diz que o Estado parou de repassar recursos do transporte escolar desde 2012. Com a crise, o município parou de bancar o serviço que não é de sua competência. Mas os alunos não se dão por vencidos. O presidente do Grêmio disse que as manifestações vão continuar até que o problema seja resolvido. Vamos continuar, porque é direito para os alunos ter o passe. E eles estão questionando que quem mora perto de 3 quilômetros da escola não iria ganhar o passe. Eu acho isso de justiça, porque se é direito para todos os alunos, tem que ser para todos os alunos. Quem mora próximo ou não, quem mora menos de 3 quilômetros ou não, é direito para todo mundo. Então a resposta está clara. Os alunos, se cobram da Prefeitura, não estão cobrando no lugar certo. Com base nas imagens, põe lá de novo essas imagens desse manifesto para mim, por gentileza. Coloque lá. Porque aí a gente precisa explicar o lugar certo. Qual é o lugar certo para se manifestar, já que nós estamos falando de duas escolas estaduais. Se tiver aluno de escolas municipais cobrando esse passe aí, seguramente a Prefeitura tem que arcar. Eu passei aí, daqui a pouco nós vamos mostrar a lei municipal que diz que a atribuição do município, a incumbência do município é tratar de casos apenas municipais. E nós já mostramos na matéria uma decisão já divulgada em diário oficial, de uma lei também, que diz que é de responsabilidade do Estado. Então isso está muito claro. Cobrar da Prefeitura não é o mais prudente, não é prudente nunca, neste caso. Porque não é a jurisprudência dela. Ela não pode gerir em cima do Estado. Estado é o governador Paulo Artung, é o secretário estadual de educação, é isso aí. Agora, como é que esses alunos podem cobrar no lugar certo aqui na cidade de Linhares? Sabe aonde? Superintendência Regional de Educação. Fica no bairro Araçá essa superintendência, não é? Então fica lá. Aí o Ronda está cumprindo o seu papel jornalístico de mostrar o lugar certo. Está tudo certinho aí. Foi pacífico, os alunos não promoveram baderna, estão de parabéns, é isso aí. Agora tem que protestar no lugar certo para conseguir esse benefício. De fato, existem pessoas que moram muito longe. Não dá para ir na escola a pé. Esse aí, por exemplo, disse muito bem que está tendo que meter a mão no bolso. Não. Alguém tem que arcar com essa história do passe livre. Estão cobertos de razão, só tem que cobrar no lugar certo. Isso aí não é na prefeitura, viu, gente? Não é do prefeito municipal. Muito pelo contrário. Isso é Estado. Então é diferente. Já tenho aí a decisão municipal? Ah, tá. Olha só. Essa aí é a parte do Estado. Agora, a lei municipal. Olha só. Lei municipal 3034, de 7 de abril de 2011, trata a competência da Prefeitura de Linhares em relação ao fornecimento de passe escolar. O artigo 1º da lei diz, olha só. Fica o chefe do poder executivo municipal autorizado a conceder passe escolar a alunos da Rede Pública Municipal de Ensino em Linhares. Está certo, gente? Está certo, gente? Fechamos essa história? Então, os alunos da escola, Emílio Macedo Gomes, que me atenderam com muito carinho, eu e a Manoel Neto, meu cinegrafista. Muito obrigado aí. E ao Bartolino Costa, da mesma forma atenderam muito bem, devem se reportar ao Estado para cobrar isso aí, não à Prefeitura Municipal. Gente, daqui a pouco de volta eu quero saber o que é que o governador do Estado falou a respeito de política em PMDB. Ontem não deu para eu usar esse áudio, mas hoje eu quero trazer, porque há uma conjuntura política formada no Estado e existe agora aquela história de ganhei a eleição, eu preciso governar para todos no Estado, não é? Paulo Atún que falou sobre isso. Eu vou trazer daqui a pouco. Segura aí. Vamos lá, estamos de volta com o Ronda na TV. Gente, destaque operacional é da Polícia Militar. Eu sempre defendi esse projeto de destaque operacional. Sabe por quê? Ele incentiva ainda mais o policial a estar no batente, a mostrar produtividade e é claro que isso é muito bom. Eu tenho imagens da solenidade, não é? Que aconteceu do destaque operacional. Olha aí, esses policiais são destaques. Três do GAO, né? São três do GAO. Depois volta lá aquela foto lá. São três policiais do GAO e outros ali. Mas, em suma, os familiares dos policiais que foram lá, momento que cantavam o hino nacional, e estão aí, ó. Três do GAO, pelo menos, que eu estou identificando aqui. E os outros dois, obviamente, fazendo parte dessa agremiação importante, de 170 anos. O Ronda faz esse registro por quê? Pode continuar lá com essas fotos. O Ronda faz esse registro porque é muito importante saber que a polícia militar também tem os seus incentivos. Ela precisa dos incentivos também no seu dia a dia. Afinal de contas, a defesa é muito simples. Você está lá numa festa se divertindo, não é? Aí, do outro lado, está a polícia militar te vigiando. Porque tem gente que gosta de aprontar na festinha, não é? Tem que ter incentivo, sim. Acho até que o salário do policial militar deveria ser revisto. É pouco, porque ele está no batente. É a primeira linha, não é? Da segurança. É o embate. É ele quem vai. É o policial militar. Então, aos policiais que ganharam esse destaque operacional, parabéns. É o reconhecimento do Ronda na TV. Tá aí, ó. Eu precisava mostrar, não é não? Então, tenente, quem comanda a polícia militar é o Alex, não é? Grande Alex. Ele está lá me acompanhando. Coronel, tenente coronel Alex está me acompanhando lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Gente, tem muita gente que gosta de provar que vê o Ronda. Eu tenho aí os flagrantes, as selfies que foram tiradas. Eu vou mostrar. Olha aí, ó. Quem é esse rapaz, gente? Não tem a identificação dele, não é? Mas ele disse o seguinte, sou fã do Ronda na TV. Olha aí, a criancinha junto com a mãe e todos aí acompanhando. Era uma matéria, né? O que está lá atrás na TV era uma matéria sobre combustíveis. Foi ontem? Então, tá legal. Ó, se você tem o seu selfie, pode mandar. Porque o nosso programa, ele é jornalismo. Ele trata de segurança e registra você também. Governador do Estado, esteve na cidade de Linhares e falou sobre a conjuntura política que vive a sociedade capixaba. A realidade também. Ele foi perguntado sobre o PT, essa história de Dilma e coisa e tal. Será que ele falou a respeito? Ele estava relutando em falar a respeito disso. Será que aqui na cidade de Linhares, onde foram divulgadas várias notícias boas, a Manabi, que eu falei ontem, o projeto está sendo retomado. Será que ele falou sobre política? Dilma, Lula? Põe no ar. Eu tenho uma posição de muita tranquilidade diante dessas questões. Não é só minha. Você vê que ontem essa decisão foi tomada em Brasília e os governadores não estavam lá, né? Quem estava lá eram os parlamentares, eram os líderes partidários e assim por diante. Acho muito adequado, né? Porque os governadores têm que cuidar dos respectivos governos estaduais. E é isso que nós vamos continuar fazendo. O capixaba sabe da minha posição política. Você pergunta a minha posição política. Mas minha posição política não é em relação ao que está acontecendo agora. Minha posição política vem de longe. Quando eu fui candidato ao governo do Estado agora pela terceira vez, eu fui candidato de oposição no Estado. Eu não concordava com o que estava acontecendo no Estado. E mostrei isso aos capixabas, que o Estado estava indo por um caminho errado. Um caminho que ia nos levar completamente para o buraco. Então foi esse o debate que eu levei em relação à questão local e em relação à questão nacional. Eu apoiei a oposição. Eu não apoiei a continuidade do projeto que estava no país. Essa decisão foi tomada lá atrás. Não é agora. É em função de nada que está acontecendo agora. Essa é a posição que eu tomei. E o capixaba conhece. Agora, depois que eu fui investido pela terceira vez como governador do Estado, pela terceira vez eleito pelos capixabas no primeiro turno, que é um gesto de confiança absoluta. Aí o meu papel é exercer o governo. Aí eu preciso, volta a dizer, ter equilíbrio, ter tranquilidade. Não posso misturar questões de nenhum tipo com o interesse maior dos capixabas. Um governador inteligente. É por isso que eu gosto de pessoas inteligentes na política. Lá atrás, você entendeu bem? O Paulo Artung tomou a decisão. Ele não apoiou, adiu, mas negócio não. Mas agora ele está governando para o Estado. Tem que sentar com a presidente, tem que conversar se tiver que fazer isso, não é? Muito importante. Eu gostei dessa fala política do Paulo Artung. Volta a foto lá dos policiais para mim, por favor, que eu tenho que fazer uma correção. Quem mandou vocês criarem um monte de sigla na Polícia Militar, não é? Causa confusão, é? Não, não. É da Polícia Militar. Aí já é passeato. Olha só. Três desses aí fazem parte da Ronda Ostensiva, não é? Eles atuam na Ronda Ostensiva. E dois são do GAT, não do GAO. GAT. Os caras estão lá me vendo, rapaz. Estão me acompanhando. Obrigado aí a vocês da Polícia Militar. Merecem esse reconhecimento. Seguramente merecem esse reconhecimento, não é? Quero registrar também. Lembra do áudio que eu mostrei aqui de alguém que passou em fundão e tinha um acidente lá. E alguém relatou, ó, estou mandando um vídeo. Não deu para usar. Mas um telespectador acabou de mandar uma foto deste acidente. Eu tenho a foto aí? Mostra então. Era isso aí, ó. O áudio falava exatamente deste acidente. Chegou o áudio antes, não é? Não deu para usar o vídeo. E aí a foto flagrante. Alguém passando ali perto uma curva. E como é perigoso, não é? Aquela região ali tem muitas curvas sinuosas. Gente, tem que prestar atenção. Porque senão essas imagens vão continuar sendo repetidas aqui no Ronda na TV. E qualquer outro jornal aqui da cidade vão repetir essas fotos aí. Então, tem que manter a prudência. Só registrando que era fato o áudio que chegou aqui do nosso telespectador. Muito obrigado. Daqui a pouco eu volto com outras informações no Ronda na TV. Segura. Prova que vê o Ronda na TV. Mostra aí mais uma selfie que está chegando. Esse aí é o Flávio, não é? E é de agora. Flávio, um abraço. Muito obrigado por você nos sintonizar. Avisa para o povo aí da sua rua, viu? Pode dizer, ó. O Ozeias me falou ao vivo que era para avisar para vocês. Veja o Ronda na TV. Gente, o Estado do Espírito Santo passa por um problema de crise como qualquer outro Estado da nossa federação. Só que o governo Paulo Artung, o Estado do Espírito Santo foi citado em um programa nacional chamado Roda Viva aqui da TV Cultura como destaque em relação ao trato com dinheiro público e a crise. Tem tratado muito bem, tem pago em dia os funcionários, tem Estado aí que está fazendo cronograma, está parcelando salário. Não é o que nós estamos vendo aqui no Estado do Espírito Santo. Isso resultou numa entrevista de Adriana Marques, que pertence à Record News, a nossa irmã, né? Rede Sim, Record News, a nossa irmãzinha aqui falando a respeito disso. E a entrevista foi com a secretária da Fazenda aqui do Estado. E ela deu outras informações importantes. Vamos conferir essa entrevista? Põe no ar. Primeiro eu vou convidar a senhora para assistir junto comigo o trecho da entrevista do economista, para que as pessoas em casa possam entender do que a gente vai falar. Vou pedir os meninos para soltar, por favor. A questão da dificuldade de enfrentamento da crise, como ela é difícil, como fazer ajustes difíceis. A gente tem bons exemplos no Brasil. Pega o caso do Espírito Santo, por exemplo. O Espírito Santo sofreu com a queda do preço do petróleo, sofreu com a queda do preço de commodities, sofreu com a crise do país. Deve a maneira que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ainda vai ter a Olimpíada. E teve bastante apoio. O Espírito Santo não enfrenta os problemas que o Rio de Janeiro enfrenta. Teve desde o começo do mandato um governador, Paulo Arturo, que assumiu os problemas de frente. Foi claro e transparente. Uma secretária da Fazenda que ajudou a liderar o processo de ajuste. E o Espírito Santo está com as contas em dia. Quer dizer, não foi fácil, mas enfrentou de frente problemas. Como disse aí o Marcos Lisboa, não foi fácil, né, secretária? Não, não foi fácil. Ganhar esse destaque todo, teve muita luta. Muita luta, muita cooperação e isso é sempre um trabalho em equipe, né? Um trabalho não só em equipe dentro do governo, mas um trabalho que conta com o apoio da sociedade, né? Esse enfrentamento, ele parte de um princípio que nós construímos um diagnóstico precoce, logo no início do governo, ainda na transição, e partimos para um diálogo franco com a sociedade, né? E esse enfrentamento, portanto, tem muito desse componente. A sociedade junto com a gente, os demais poderes e a equipe de governo muito coesa na busca desse objetivo. É, isso começou em 2015, né? Logo que o governador Paulo Artung assumiu, vocês fizeram diversos cortes, cortaram inclusive na própria carne. E esses cortes, até hoje eles acontecem, ainda são necessários? Quer dizer, a situação do Estado ainda não é confortável? Não, a situação, ela ainda requer uma série de cuidados. O Brasil está em crise, é uma crise severa, né? Uma crise que nós viemos anunciando e explicando as razões dela desde 2011. Ela vem retirando a capacidade do Brasil crescer paulatinamente e se transformou numa recessão em 2014. Começa em 2014 essa recessão e agora ela se aprofunda e chega a todo mundo. Então, hoje, os brasileiros, os capixabas já sentem o efeito dessa recessão, dessa crise, que é a pior da história do Brasil nos últimos 120 anos, pelo menos. Então, assim, nós precisamos continuar o esforço, né? Ele não está concluso porque nós temos ainda uma situação de crise política grave, né? Que paralisa a condição do Brasil encontrar saídas para essa crise econômica. E, por isso, nós precisamos estar atentos, né? Continuar na nossa disciplina, continuar com esse cuidado e com o diálogo pela sociedade. Porque eu acho que o Espírito Santo e os capixabas adquiriram esse valor, né? Da responsabilidade fiscal, do equilíbrio das contas do governo, tendo em vista que sofremos já muito no passado, né? Com os problemas que tivemos. Então, nós temos que honrar esses compromissos e temos que seguir juntos na direção do ajuste. Isso é uma coisa permanente, persistente. As contas estão em dia. Mas sobra para investir, secretária? Não, nós não temos sobra, né? O governador Paulo Artunga usa um termo, né? Que é da mão para a boca. De fato, tudo que a gente arrecada, a gente se destina a pagar as nossas obrigações de curto prazo. Então, assim, o Estado teve sua capacidade de investir com recursos próprios exaurida. O Estado teve sua poupança, né? Seu recurso guardado na conta do governo exaurido. Então, não tem folga, né? Não tem folga. E nosso compromisso hoje é ter uma disciplina muito rigorosa, né? Uma precaução, uma tensão muito grande, porque as receitas continuam caindo, né? No primeiro bimestre desse ano, de 2016, nós tivemos uma queda de 16,6%, descontada já a inflação, das nossas receitas. Então, é só queda muito forte. Então, nós precisamos tomar todas as ações necessárias para continuar colocando o gasto dentro da receita. Por quê? Porque nós queremos continuar pagando as contas, com as contas em dia. Essa é uma preocupação, essa é uma disciplina muito grande que temos no governo. Esse é um compromisso que nós temos. A senhora acredita que em 2016 o governo também vai conseguir fechar com todas as contas pagas? O que a gente diz nesse cenário de grande incerteza, incerteza não só para o governo, né? Incerteza para as famílias, incerteza para as empresas. Então, todos nós estamos sentindo os efeitos da crise. Eu acho que o que a gente tem a dizer é que vamos trabalhar duro para isso, né? Vamos trabalhar duro para isso, em cima de diagnósticos corretos. Nós, em tempo nenhum, buscamos esconder a crueza dos fatos, as dificuldades, a realidade. Nós sempre tivemos essa preocupação em levar para o público, para a sociedade, a real situação do país, a real situação das contas do governo do Estado, as reais situações do Estado. Então, isso eu acho que é um passo importante para que nós prossigamos aí nesse equilíbrio das contas que nos leva a pagar todas as nossas obrigações. Acho que isso é o grande desafio. E a partir daí, né, isso não é um fim em si mesmo. Eu acho que as contas em dia equilibradas são uma forma, um caminho, o caminho mais seguro e mais certo que nós temos para reconstruir a nossa prosperidade. Secretário, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no Hora News. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Pois é. Obrigado, Adriana Marques, por essas informações e a secretária estadual da Fazenda. O mais importante é saber que crise existe. Agora, os governantes é que têm que ter, ó, cabeça para lidar com ela. Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira estarei de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.